Olá, gente! Estou aqui em Soretama, onde nós estamos aqui inaugurando a qualificação, a melhoria da Avenida Vista Alegre, uma das avenidas mais importantes aqui de Soretama, uma parceria que tivemos do Governo do Estado com a Prefeitura do Municipal, que o executou a obra, um valor de 3 milhões e 200 mil reais, calçada cidadã, ciclovia, requalificamos toda a parte de iluminação, toda a avenida requalificada e drenada. Então, um investimento importante para melhorar a infraestrutura de Soretama. Além desse investimento, diversos outros investimentos que estamos fazendo aqui na parceria com o município de Soretama. Um abraço, gente!